Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse canal é o Último Juro e vamos falar sobre leituras encalhadas, leituras de andamento. Bom gente, faz tempo que eu não converso com vocês sobre algumas leituras que eu tô fazendo, sobre os encalhes da minha vida, né? A gente conversa às vezes sobre tudo isso. Então resolvi hoje fazer um vídeo rápido pra mostrar algumas leituras que eu estou fazendo nesse momento e algumas que estão bastante encalhadas na vida aqui. Estamos no meio do ano, o real oficial, né? Julio chegou aí. Mas assim, tô muito feliz com as minhas metas literárias desse ano. Na verdade, tô até avançada lá no Goodreads, mas nem vou comentar muito sobre as leituras que eu fiz, só a gente se alonga. Se vocês quiserem um vídeo com as melhores leituras do primeiro semestre, com as leituras que eu fiz durante esse semestre, deixem aqui nos comentários que eu gravo depois um vídeo só pra isso. Então, se vocês quiserem saber como foi esse primeiro semestre. Mas, pra hoje, eu achei mais legal a gente conversar sobre, então, as leituras que eu tô fazendo e algumas leituras encalhadas. Vocês vão ver que as encalhadas já apareceram aqui outras vezes, algumas e algumas não, mas vamos lá. E então, vou começar com a mais recente, com a que eu tô fazendo nesse momento, que é A Festa do Bode, do Mário Vargas Llosa. Esse livro é o nosso livro do Clube de Julho, que vai acontecer esse mês, dia 20 de julho, lá na Fundação. É o nosso desafio do ano também. Eu sempre coloco um livro de desafio, que é um livro mais longo e tal, em julho. Então, o nosso desafio de 2019 é A Festa do Bode. Esse livro tá um pouco difícil aí de se achar. Fica a dica aí pra companhia das letras, né? Pra, então, tentar republicar, trazer de volta esse livro. Foi bastante difícil, tanto que eu tô lendo no Kindle, né? Ele é uma edição da Alfaguara. Acabei comprando na Amazon o e-book, porque não achei o livro em lugar nenhum. Mas acho que é um livro interessante aí da gente ter no mercado, né? Fiquei chateada de ter essa dificuldade pra encontrá-lo. Mas, então, essa é a minha leitura deste momento, é a que eu tô me dedicando mais. Porque tô um pouco atrasada, até um livro relativamente grande, tentando correr pra terminar o quanto antes. Tô gostando muito, gente. É o primeiro romance mais histórico que a gente tem no nosso clube. Eu acho que fazia muito tempo que eu não li um romance histórico. Acho que o último foi, tipo, Pilares da Terra, sabe? Um negócio assim. E tô curtindo muito. A escrita do Vargas Llosa é muito gostosa de ler. Você entra na história, entra na pegada dele muito fácil, muito rápido. E tô achando, assim, muito legal mesmo. Bem interessante. Eu nunca tinha lido nada dele, Então, pra mim, essa experiência tem sido bastante prazerosa. Tô gostando muito. E aí, então, ainda nos mais atuais, um que eu também estou lendo agora é As Crônicas Marcianas, do Ray Bradbury. Vocês sabem que eu amo o Ray Bradbury, que eu sou super fã de Fahrenheit, tenho tatuagem, etc. Muitas coisas, né? E aí que eu estava mega ansiosa pra ler esse livro. Acabei encontrando ele numa super promoção na Livraria Cultura, na Livraria Física mesmo. Nossa, gente, faz tanto tempo. Acho que faz um ano. E nem tinha começado a ler ainda. E aí, há uns tempos atrás, comecei, mas não engatei. A primeira crônica eu achei difícil, chata, assim, sabe? De engatar. Tava achando a leitura arrastada. Não tava curtindo e meio que abandonei. Aí, de uns tempos pra cá, eu falei, não, não posso, né, gente? Um dos meus autores favoritos, eu não vou engatar na leitura, não vou dar uma chance, não vou até o fim. E aí, retornei e continuei a leitura. E aí, passei desse primeiro conto. E aí, fiquei completamente viciada. Depois, fica uma coisa absurda. Esse livro é muito absurdo. Uma coisa completamente... Não sei explicar, gente. É absurdo, é essa palavra mesmo. Muito noiado esse livro, assim, cheio das coisas chocantes. Acontece umas coisas que a gente fica, meu Deus, como assim aconteceu isso nesse momento? O que esse homem tinha na cabeça? Então, tô curtindo muito. Fiquei até, assim, com um pesar no coração de ter que parar esse pra focar um pouco mais na festa do bode. E não vejo a hora de conseguir terminar e ler tudo que tem aqui, todas essas coisas malucas que Ray Bradbury escreveu. E aí, um outro livro que eu comecei, e eu tava gostando muito também, mas eu precisei parar pra poder dar conta das leituras do clube, foi A Biblioteca à Noite, do Alberto Mangel. E, gente, eu queria muito esse livro há muito tempo. Tava perseguindo, ele tava esgotado, e agora ele tá com uma impressão sob demanda. Então, dá pra encomendar esse livro. E aí, ganhei do Felipe. Na verdade, ganhei em dezembro, né, no Natal de 2018 pra 2019. E ainda não tinha começado a ler por conta do doutorado, várias coisas. E aí, que há mais ou menos um mês atrás, peguei e falei, não, preciso ler esse livro, né? Eu sou muito, muito fã de Alberto Mangel também. E falei, não, pelo amor de Deus, vamos, então, ler logo A Biblioteca à Noite. E aí, comecei, mas também precisei parar pra poder dar conta dos livros do clube, tanto no mês passado quanto esse mês. Acabou ficando um pouco de lado, mas eu espero retomar em breve. Eu tava, tipo, curtindo muito, tava sendo uma leitura muito prazerosa. E não vejo a hora de finalizar. Fiquei chateada que eu perdi a exposição, né, que teve em São Paulo, sobre esse livro. Mas, vida que segue, são os prós e os contras de se morar no interior. Mas espero que, talvez, essa exposição volte em algum momento. A gente tenha a oportunidade de tê-la em outras cidades. Quem sabe, né? Quem sabe? Mas, muito feliz em finalmente ter a comissão desse livro. E aí, que eu vou mostrar alguns encalhes agora. Alguns vocês já conhecem, alguns eu creio que não. Um deles é Morte e Vida Severina. Esse livro é emprestado lá da Biblioteca do Trabalho. E, na verdade, eu tô com ele há um tempão. E eu tava amando muito, muito, muito. Tava lendo super empolgada. Tava gostando muito da história. Mas aí, pra se parar, porque eu comecei bem no finzinho do doutorado. Quis pegar pra ler. A pessoa também pira, né? Quis pegar pra ler, bem no finzinho do doutorado. E aí, não dei conta. Mas, enfim. Tá aqui ainda. Quero terminar em breve. Trazer uma resenha, conversar com vocês. Porque eu fiquei impressionada, assim, em quanto esse livro é bonito. E eu tava lendo, assim, me emocionando. Enfim. E ele é super pequeno, né, gente? Dá pra terminar logo. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. É um meio encalhe. Não é um grande encalhe ainda. E aí, um encalhe que eu tenho que é, tipo, um mega encalhe é, então, a HQ da Batgirl. Que é, na verdade, um compilado com as melhores histórias da Batgirl. Então, eu comprei essa HQ em Londres em 2017. E comecei a ler. E, gente, li, tipo, isso. Li a primeira história e metade da segunda. Ou é a primeira e a segunda. Eu já nem me lembro mais. Até teria que rever aqui. Pegar e começar de novo, talvez. Mas queria muito ler, né, gente? Que vergonha da minha parte. Que comprei aqui, né? Toda bibliotecária aqui. Na minha paixão pela Batgirl. E não consigo terminar. Mas, em breve, termina. E talvez eu faça um vídeo com algumas outras HQs que eu já li esse ano. E que eu vou aproveitar e vou recomendar pra vocês também. E aí, eu tenho um grande encalhe que, assim, quem me acompanha há algum tempo já sabe que é um... Nossa, é um puta encalhe. Que é, então, Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. Que eu não consigo terminar no caminho de Suan. Faz, tipo, três anos que eu tô lendo esse livro. Eu não consigo terminar. Que era uma meta pro primeiro semestre. Já ficou pro segundo. Mas, assim, eu queria ainda esse mês depois que eu terminar a festa do bode e Crônicas Marcianas e... Não, tô brincando. Mas depois que eu terminar a festa do bode e Crônicas Marcianas então tentar voltar. E num esquema de tentar ler, tipo, três páginas por dia, sabe? Pra ir andando e não parar. Não desanimar. Então, todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Pra tentar, então, vencer no caminho de Suan. Aí, nem vou falar sobre a soma das moças em flor porque vai ficar num outro momento da vida, né? Porque sem condições. Não dá. Não dá. Aí, não vou nem prometer pra 2019. Quem sabe 2020 continuar lendo Proust. Ou vai que é muito bom e eu fico super animada. Fico mega afim de continuar lendo e engato logo o A Sombra das Moças em Flor logo em seguida e bora lá. Bora lá. Quem sabe. E o último encale na verdade não é bem um encale porque eu comecei assim bem sem pretensão e tava curtindo bastante. É o Meditações do Marco Aurélio que aqui é nessa versão dos pensadores que eu tenho aqui tá junto com vários outros pensadores, né? Mas, enfim. Então, é o livro das meditações do Marco Aurélio. Eu li algumas e o meu objetivo era, tipo assim, ler uma por dia, duas por dia, todos os dias e tentar ser uma pessoa mais estoica, né? Mas, eu abandonei. Eu comecei bem, sabe? Eu tava lendo quase sempre. Mas, eu abandonei. Então, eu queria muito retornar nessa ideia de, então, ler uma meditação ou duas meditações do Marco Aurélio por dia e pensar sobre elas, etc, etc. O que acontece é que eu acabei levando outras leituras, tipo assim, pra hora de ir dormir, né? Que é o ideal de ler meditações, tipo, antes de dormir, vou lá e leio algumas. E aí, acabei levando outras leituras pra esse horário. Tenho feito outras leituras nesse horário, que é um horário que eu gosto muito de ler e deixei meditações de lado. Mas, tudo bem. Vou tentar me organizar melhor e trazer essa leitura, quem sabe, aí pra um livro de cabeceira, vamos dizer assim. A grande verdade é que eu ainda, depois do doutorado que já fazem três meses que foi defendido, eu ainda não consegui me organizar com as minhas leituras, com horários de leituras. Tem dia que eu passo a noite, assim, né? Voltei do trabalho, não fiz nada. quando eu vejo às 11h30 da noite. Meu Deus, socorro! Então, ainda tô tentando me adaptar com horários pra ler, com as coisas organizadas, minhas coisas pra fazer, vídeos, postagens. Não tá ainda no jeito que eu queria, mas estou trabalhando com tudo isso. Mas é isso, gente. Essas foram as minhas leituras em andamento e os meus maiores encalhes, né, desse momento de agora, assim, vamos dizer. E aí, deixem aí nos comentários se vocês têm algum encalhe, como estão as leituras em andamento de vocês. E se vocês querem que eu, então, comentem as minhas leituras do primeiro semestre. Lembrando que todos esses livros que estão aqui vão estar aqui numa listinha com links pra Amazon, pra quem quiser comprar. Lembrando que vocês me ajudam com uma pequena comissão e não pagam nada mais por isso. Muito obrigada, gente! Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever pra não perder nenhum dos meus vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele curtir esperto que me ajuda muito na divulgação. E todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição. Me sigam por lá também. Vejo vocês na próxima. Até lá! Tchau, tchau!